O nosso automobilismo tem muita história e conta com grandes representantes. Por isso, sempre temos um espaço especial reservado para eles, os pilotos. Hoje é dia de Automais Racing e com a participação do piloto Marcos Gomes. Hora de falar de velocidade aqui no Automais. Hoje o nosso convidado é o piloto Marcos Gomes. Tudo bem, Marquinhos? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês no programa Automais. O prazer é nosso. O Marcos é piloto da Stock Car. Nós estamos, inclusive, na sede da equipe dele, a Carlos Alves Competições. Marquinhos, queria entender de você como é que está esse novo regulamento da Stock Car. A gente de fora ainda não sabe o que é melhor. Se é melhor arriscar tudo para vencer uma prova só ou tentar pontuar nas duas. Como é que vocês estão lidando com esse novo regulamento? Olha, nem a gente sabe direito. Mas é um regulamento com bastante variáveis, bastantes tipos de estratégias variáveis. A gente pode, se for o caso, abastecer o carro para terminar a segunda corrida, com o maior número de combustível, trocar o maior número de pneus também, um ou dois a mais. Ou fazer a parada curta, que aí você troca apenas um pneu, é o tempo de combustível que você põe só realmente para trocar esse pneu, a troca de pneu obrigatória, pelo menos de um pneu. E com isso você ganha aí, em média, dependendo das corridas, 5 a 10 segundos. Isso na pista são umas 5 ou 6 posições, 3, dependendo de como tiver a corrida. Você não precisa andar entre os 5 primeiros mais para disputar um título. Hoje você andando ali na região de décimo, largando até décimo segundo, você consegue, sem dúvida nenhuma, se você chegar em todas as corridas, disputar o título do começo ao fim. E a gente está vendo uma grande competitividade esse ano, como nunca existiu na categoria. Equipes diferentes liderando o campeonato, pilotos diferentes vencendo corridas. Na corrida que você venceu, Marcos, lá em Cascavel, que tipo de estratégia você adotou, já que a gente está falando disso? Olha, lá nós adotamos uma estratégia que foi, digamos assim, um misto quente da estratégia. Nem uma, nem a outra. A gente fez uma parada para colocar realmente o combustível necessário, sendo que contando com algum safety car, ou eu tivesse que acabar economizando um pouco de combustível. Mas, na verdade, no final da corrida a gente viu que, por ter demorado um pouquinho a mais para eu parar no box, a gente acabou colocando realmente o combustível necessário, mas não deixamos de trocar um pneu. Mas foi uma estratégia bem acertada. Eu consegui ganhar duas posições no box e ainda chegar em nono nessa corrida, que me fez largar em segundo lugar e vencer a segunda prova. Bom, e você hoje está numa equipe competitiva, que é a Carlos Alves Competições, que é uma equipe nova nessa briga, né? Ela já é uma equipe de muita história. O Carlão formou a equipe para que ele mesmo corresse ainda nos anos 90, mas ela nunca foi uma equipe de sonhar em brigar por campeonato. Hoje ela é. Você acha que a sua chegada também colaborou para isso, para que a equipe do Carlão pudesse crescer o que precisava para brigar lá na frente? Sem dúvida nenhuma colaborou, mas se não fosse eu, com certeza o Carlão teria contratado outro piloto competitivo, como foi com o Júlio Campos, no primeiro ano da equipe, em 2012. Então, eu com certeza fiz parte dessa nova empreitada da equipe. Hoje a equipe Carlos Alves é uma das melhores equipes do campeonato. Eu acho que com certeza hoje já se tornou uma equipe grande. E eu, tendo esses dois anos, tendo conquistado junto com a equipe três vitórias, sem dúvida me sinto muito honrado, orgulhoso. E o ano que vem eu acho que a equipe vai estar ainda mais forte. Bom, mudando um pouco o curso da nossa conversa, dentro da pista a Stock Car vai muito bem, está cada vez mais competitiva, a gente já falou disso. E fora das pistas também, parece que esse formato agradou o público. Você acha que a Stock Car está no auge? Ou ainda ela tem para onde crescer? Bom, eu acho que a Stock Car cresceu muito. Há cinco anos atrás ela chegou em um belo patamar. Depois ela se estabilizou. E agora, na minha opinião, em 2014, ela começou a subir novamente. Eu acho que, não sei o que foi direito, mas com certeza alguns fatores, como o novo regulamento de duas baterias, isso a gente vê em corridas que a gente repete durante o ano, que a gente passa, por exemplo, Santa Cruz, Curitiba. Eu tenho analisado que o público tem comparecido mais quando ele vê esse formato de duas corridas, se ele já viu isso, na etapa seguinte dessa mesma praça, o público comparece ainda mais. Isso me deixou muito animado em relação a isso. Eu acho que a Vicar está de parabéns, a Stock Car está de parabéns por esse novo formato. E algumas outras coisas também, que a gente não sabe identificar o quanto ajudou, mas a chegada do Rubinho ajudou. Popularizou. Popularizou. Escuto muita gente falando. Ele já estava no ano passado, mas não estava tão competitivo assim. Agora, com o Rubinho competitivo, ganhando e vencendo corridas e brigando pelo campeonato, é difícil você imaginar o quanto as pessoas começaram a assistir a Stock Car, também um pouco por causa dele. Bom, o Marcos é filho de uma lenda da Stock Car, o Paulão Gomes, e eu queria saber isso de você, Marcos. Como é que é administrar, ter um pai que conhece tanto da categoria que você corre e do esporte que você pratica? Te traz mais benefícios ou a cobrança em casa também é um pouco maior? Não, traz só. Só trouxe benefícios até hoje. Óbvio, tinha um pouco de pressão. Eu sempre me cobrei, eu acho que de uma forma um pouco exagerada por querer fazer o mesmo que o meu pai fez, ter os mesmos resultados que ele teve ou parecidos. Então, a minha autocobrança sempre foi maior do que a cobrança dele ou da cobrança do público em geral. Mas sempre ajudou, sempre ajudou muito, principalmente na parte mental, tentar me deixar mais calmo. o que é bem difícil normalmente quando um piloto inicia a carreira. Tá certo, muito bem. Conversamos aqui com o Marcos Gomes. Espaço sempre aberto para a velocidade aqui no Auto Mais.